Sim, fazia coisas muito bonitas. E o que é que esta senhora que eu tenho à minha frente, quando era criança, queria ser? Eu queria ser veterinária. Não queria ser cabeleireira? Não, eu queria ser veterinária ou cabeleireira. Ah, ou uma coisa ou outra, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque eu adoro animais, eu gosto mesmo muito. Mas não é você que gosta de animais muito estranhos, como por exemplo cobras? Sim, eu tenho cobra. Você tem cobra? Tenho, a minha cobra. Eu adoro répteis, realmente, eu adoro. Qual é a graça de ter uma cobra? A graça é que uma cobra é um animal muito meio. É verdade. Não está a falar de pessoas, está a falar de animais. De animais. Cobras, iguanas. Mas de onde é que vem esse gosto? Lá está, porque eu quando andava na escola, a defesa que eu tinha muitas das vezes era apanhar lagartixas e depois ameaçava se me fizessem alguma coisa ou se me quisessem isto ou aquilo. Eu trazia aquele bichinho e depois toda a gente tinha medo. Não sei, nunca tive medo. Nunca tive medo de... Nem de cobras? Não. Não, nunca tive. Eu tenho a cobra já, sei lá, uns três anos e tal, ou quatro. Mas tem em casa? Tenho. Tenho a palhinha em casa. Como é que ela se chama? É a palhinha. Palhinha? Sim. É uma falsa coral, é muito linda. E o Jorge gosta? Nunca lhe tocou. Com certeza. Porque ele tem medo. Ele diz, ai, faz-me uma impressão. Elas são frias, é de sangue frio, não é? Sim. Mas tem um toque muito suave. Está bem. São lindíssimas. E interage consigo a cobra? Interage. Quando eu estou a cozinhar, ela vem e começa a levantar a cabeça e fica ali a olhar para mim. É verdade. Está a falar a sério? Estou mesmo a falar a sério. Não me convide para jantar.